O recado agora vai para você jovem que prestou o Enem no ano passado. O resultado foi antecipado e já foi divulgado hoje. O Enem 2022 foi aplicado nos dias 13 e 20 de novembro do ano passado para mais de 2 milhões e 300 mil estudantes. O espelho das redações ficará disponível só em abril, juntamente com o resultado dos treineiros, que são os alunos que não concluíram o ensino médio e realizaram o Enem para fins de autoavaliação. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições públicas e privadas utilizam o resultado do Enem como critério único ou complementar para selecionar os estudantes. O exame também é aceito em algumas instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.